Mais uma loja atualizando desse exato aumento, deixa o like, deixa o like e se embora, vamos lá. Não esqueça de usar o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, mas tudo demais, que todos abençoem todo mundo que tá acompanhando. Olha só quem chegou, pacotão Polo Stadium. Então muito obrigado mais uma vez a galera da Epic Games, muito obrigado por vocês terem me mandado todos os itens aí do conjunto adiantado pra gente tá fazendo aquela review e mostrando aqui no canal. Só um aviso, você que tá pensando em comprar essas novas skins que acabaram de chegar na loja, é só você entrar no canal e ver os vídeos que eu postei, vídeo de ontem, tá? Eu mostro basicamente as skins em jogo e mostro como que é lá na gameplay, etc, tá, 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 mano, é muito legal e vale muito a pena. Essa skin feminina tá sendo uma das skins preferidas pra mim do jogo, véi, tá muito bonitinho, mano, eu gostei muito mais desse primeiro estilo. Ó, fala pra mim, qual que você mais gostou? Comenta aí abaixo nos comentários, masculina ou feminina? Qual que você mais curtiu? Comente aí pra mim tá sabendo. Temos a garupa desde net, dois estilos também, brabo. Temos de volta a arena, topzera, topzera, 1500 bucks, o pacotão. Ele tá 1500 porque eu já tenho todos os itens, tá certo, 1500 mesmo. Então, isso aqui que eu não entendi. Vocês viram cores da vitória? Aquele gesto ali? Jairo, obrigado por se inscrever no canal, serem bem-vindos. Eu não entendi, mas no e-mail falou que eu ia receber esse cores da vitória. Mas eu não vou reclamar hoje e ganhar os itens de graça da Epic Games, mesmo que seja um só, já agradeci pra caramba, velho. Muito obrigado, galera da Epic. Obrigado, Mayara. Obrigado, Tayana. Valeu por se inscreverem no canal, serem bem-vindos, tamo junto. Bom, temos a cores da vitória por 500 bucks. Temos o Malho, temos o Rikitaco por 500. Planador de estádio por 800 bucks, beleza? Bravo demais. Esses são os kits da Polo. Não esqueça, na hora de comprar, código Zito, Gabriel Jeff, na loja. Agora, aqui na parte de baixo, temos aqui o Jones e o Bovino, ok? Com a Moshi Leite. Obrigado, Carolina, por se inscrever no canal, serem bem-vindos. Vaca Marrenta. Temos aqui a Moshi Maluco. Esse daqui tem dois estilos. E também temos aqui a Martelo Moshi. Bravo, com dois estilos também. Obrigado, Leandro, por se inscrever no canal, serem bem-vindos. Temos a Festa do Feijão Vermelho. Temos Moshi Mello. Moshi Mello assado. 1.500 bucks. Peraí, falei errado. 1.400 bucks, 1.800 bucks, 1.500 bucks. Aqui na parte de baixo, temos a Patrulha de Assalto por 800 bucks. Obrigado, William, por se inscrever no canal. Temos hidrático. Temos quadradado. Temos ISO. Temos eixo explosivo. Eixo areta e ponto não. 1.500, 1.500, 1.800. 1.800, 1.800, 1.800 também. E aqui na parte de baixo, temos a Tira. Com a Fácil Acesso. Temos Devastador. Temos... Passinho lateral. Choque azul. Temos Persuasiva. De boas. Eu tô tranquilo, tudo de boa. É isso, deixa o like aí. Você que tá assistindo agora, comenta o número do seu like, beleza? Voltou as skins OG. Skins antigos, quer dizer, do capítulo passado e não do primeiro capítulo. Mas algumas skins antigas. Star Wars continua na nossa loja. Ok. Na hora de você comprar algum internet, não esquece de usar o código GabrielGF na loja. Nos vemos depois. Muito obrigado. Quem assistiu até aqui, ó. Comente. Apoie GabrielGF na loja. Você que assistiu até aqui. Tamo junto. Amo vocês. Brigadão. Curte minha foto do Instagram. Postei uma foto hoje. E entra lá e comenta. Vim do vídeo. Duvido. É nóis. Fique com Deus. Obrigado.